Mano, quem que é o azul claro, velho? Nossa, levei, moleque! Nossa, levei! Levei o Zezinho! Levei o Zezinho! Uou! Que jogada! Levei mais outro! Meu irmão, vem com nós no Jogo da Mioca. E aqui, junto comigo, eu tenho o Jess e o Brunio. Oi! Peraí que eu não entrei ainda não. Isso aí, Jess. Já entra. Ah, não, peraí, peraí, eu vou trocar de skin. Isso, troca de skin e vem na surpresa. Porque, galera, se você gosta aqui de Worms, é tipo um Slytherin. Faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão. E você também, né, aparece na tela aqui nessas três pessoas maravilhosas que estão aparecendo agora. Então estoura o gostei. Não se esquece de conferir o canal do Jess, que eu também gravei um... Slytherin. Slytherin Worms. É tipo um Slytherin, eu falo que é assim. Demorou, meu irmão? Lá pro canal do Jess. E não se esqueça de conferir o canal do Brunio também, que sempre tá junto com nós aí. Esse menino lindo. Brunio, só que eu vou acabar com sua graça daqui a pouco, meu irmão. Não vai, não. Vem cá. Tá em primeiro? Não. Tá em segundo, mas... Tá em segundo. Tá giant, tá giant. Não, tá giant. Eu tô chegando lá. Tô em urbano ainda. Ó o Zezinho, mano. O Zezinho me odeia. Meu Deus, eu quase morri. Como assim o Zezinho te odeia, Jess? Ah, ele me emboscou umas três vezes no meu game play. Aqui, ó. Ó o Brunio, o Brunio aqui, ó. O Brunio aqui. Onde que tu tá? Você é o branco, né? Sou... Um branco diferente. Opa, levei isso daqui. Ó o Zezinho, lá vem o Zezinho, ó. Mãe, já levei um? Ele veio o Jessinho em PVP, ele já veio pra cima. Nossa, levei um! Nossa, levei muito, mano. Olha o terceiro lugar aí, já. Tem um aqui azul que tá giant também. Aê, meu irmão. Vem, respeita, Brunio. Oi. Vem cá, Brunio, vem. Não! Não! Morreu. Mano, quem que é esse... Não, morri também. E a Marika... Marika morreu pra parede. Bate na parede. Aí você tá andando, tirou perto da calçada e cai. Eu acho que vou conseguir virar na última hora, mas nunca consegui. Eu nunca pego aquelas bolinhas que fica, tipo, quase grudada na parede. Mano, eu tô fazendo isso, nesse exato momento. Ai, eu pego. Eu sou doido, velho. Mas é arriscado. Ah, morri de novo, mano. Mano, tem outros caras mortos, velho. Você consegue pegar outros caras mortos aqui, ó. Tô ficando em stress, mano. Ai, como foi que você era pandinha? Meu Deus! Morreu. Morreu. Meu Deus! Não é isso. Nossa, farmei, farmei, farmei. A galera viu. Opa! Azulzinho tá... Eita, eita, eita! Não! Morreu de novo. Meu mouse foi pra tela de cima. E eu não consigo virar. A galera viu, mano. Pode comentar aí, hashtag noob, eu deixo. É. O Zezinho tá gigante e ele não gosta de mim! Não, o Zezinho tem algo pessoal com o Jazz, galera. O Zezinho! O vídeo do Jazz! Você sem querer! Matou o Zezinho? Não, não. Não, o Zezinho é lenda, você sabe disso, né? O Zezinho é lenda do ódio por mim. O cara foi testar aqueles negocinhos de espinho branco, entrou com tudo e não aconteceu nada. O que o espinho faz? Nada, só te deixa lento. Aqui, aqui é esse aqui, ó. Nossa, ele tentou jogar bola em mim, velho. Vou pegar as bolsas. Meu Deus, tá tendo uma treta gigante aqui. Aqui, ó. Tá tendo uma treta aqui das minhoquinhas, mano. Ah, é o minhoquinha. Olha o tamanho. Aí você é duro também, viu? Eu tô três, tô três, tô três. Como assim? Eu tô quarto, eu tô quarto. Rumi morreu, foi pro Beleléu. É. Beleléu of Scafuga. Nossa, taquei, eu taquei aqui, meu irmão. Vocês viram. Ninguém me viu, mano. Nossa, me passou. Respeita. É o Zezinho, eu vou atrás do Zezinho agora, mano. Vai, vai, vai. Pega ele. Zezinho, ó. Ele tá aí em cima, ó. Ó o Bruno. Não vou atacar o Bruno, não, que ele… Nossa, mano. Vocês viram essa jogada aqui, galera? Respeita o copo, mano. Respeita o copo, mano. Meu Deus! Que que esse panda tem comigo? Mano, quem que é o azul? Claro, velho. Esse moleê… Nossa, levei, moleê! Levou no cop? Aham. Copinho? Não, o Zezinho formou mais dele que eu. Meu, Zezinho, você é um aproveitador. Nossa, levei! Levei o Zezinho! Levei o Zezinho! Uou! Que jogada! Levei mais outro! Moleque, joguei demais. Uou! Nossa senhora! Fica de cabeça! Quase que eu me tomava. Olha quem tá em segundo, Poc. Mano. Ih, Jessica, vem aqui. Olha ele aqui, ó. Sou brasileiro. Sai, 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 sai. Ó, mano, somos top 3, olha aí. Ó, um, dois, três! Mano, eu pensei que ele ia acelerar. Jess, se você acelerar, você me levava, mano. Não levava, não. Tá, beleza, cara? Vem cá. Ó, ó… Eu posso estar pequena, as pessoas me focam. Ó o Edu, eu não gosto desse cara, não. Esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. Cuidado, ali é o top 4 já. Ó, pegou o Bruno. Não pegou. Qual é a dessa, Zezinho? Sei lá. Pega esse Edu, Poc. Pega esse cara. Ó, tô atrás… Não! Não, bati no Bruno! É, bati no Bruno! Como assim? Não. Acredito. Olha o Edu, Gis. Não, bati no Bruno! Pega, Bruno! Não deixa o Edu, não! Mano, eu fiz a mesma coisa, Jess. Só porque eu sou tijoso, eu tô batendo bem. Esse Edu, Gis, eu fiz gracinha, mano. Eu fiz gracinha, velho. Eu fiz muita gracinha, velho. É que a gente fica grande, a gente pensa que pode tudo, né? É, exatamente. Só que não é assim que funciona, não. Morrendo é a forma mais besta de todos. Levei outro aqui. É porque eu acho que quando a gente tá menor, a gente tá mais agressivo, assim, falando, né? É, não vai dar nada. E a gente acaba conseguindo as jogadas épicas. Não, bateu um cara maior! Não, droga, 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 droga! Não, 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 não. Peraí. Não, eu peguei o Bruno! Não, foi não. Quem não peguei, quem não peguei? Mas um cara bateu em mim e morreu. Não! Não! Na frente do Jeff, velho. Nossa, eu não consegui pegar, velho. Pera, vamos, vamos, vamos. Mano, eu tô ficando bom nesse trem. Resista, resista! Resiliência. Que que é isso? É, você ser forte. Pensionário.com. Nossa, alguém morreu, eu tô pegando tudo pra mim. Eu tô quase batindo na parede. Eu nem sei quem morreu e eu peguei tudo. Tem um cara aqui, mano. Olha o Zezinho, olha o Zezinho. Eu vou tentar pegar as coisas na parede. Zezinho, você tá assistindo esse vídeo? Por que você não gosta de mim, velho? Ele não gosta de mim também. Vem cá, Bruno. Não. Olha, eu levei um aqui, moleque. Olha o Zezinho. Oi, Zezinho. Ó, vem ele, ó. Olha, ele soltando bola. Igual o Bobão. Pegar só a bola, ele. Peguei aqui, Bobão. Posse. O que é isso? Mano, eita! Não! Bati! Percebi. Ele formou tudo. Parezinho. Mano, o Bruno, ele é aproveitador. Ele é oportunista. Vocês viram a jogadinha agora, sem as mãos que eu fiz? Dá um replayzinho aí, editor. Moleque! Todo mundo bate em mim. Tá bem? Então vem cá, vamos ver se eu vou bater no céu, então. Vamos ver se tá. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Olha aí, Bruno. Vem cá, vem cá. Mano, tem muita minhoquinha, velho. O outro não tá nem no top 10 querendo enfrentar. Nossa, mano! Você falou de mim? Exatamente. Cadê o Zezinho? Chateado, meu irmão. Eu não tenho tamanho ainda pra isso. Eu não tenho tamanho. Jazz! Batei em mim de novo. Ai, não. Nossa, mano. Todo mundo um batendo no outro aqui, mano. Batei dois. Nossa, mano. O Bruno fez a festa ali, velho. Sim. Mano, foi muito engraçado, velho. Ok, deixa eu ver aqui. Cadê o pó? Cadê o pó? BAM! Nossa, mano. Eu também, eu bati nesse daí, mano. Fiquei chateado, mano. Gente, eu tô mitando nisso. Porque era pra eu ter morrido umas 10 vezes. Eu vou te pegar. Vou te pegar sem estar no top 10. Bruno, você achou o jogo que você joga bem, mano. Você achou o jogo. Falou que você joga mal dos outros, hein? Uhum. Jogo mesmo. Jogo chato. Coloca ele pra enganar os outros no Among Us, pra você ver. Não, não vale. Falciane. Falciane. Ô, 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 ô. Ô, Bruno, vem me encontrar aqui, que eu vou te levar. Eu vou te levar no... Ué, tá chamando pro rolê? Ô, o Zezinho tá em quarto, mano. Por que que meu mapa desapareceu? Aí, ó, levei aqui. Como será que é o recorde que você pode chegar de tamanho estranho, velho? Mano, eu cheguei massa 8 mil. Eu cheguei 9. Ó, meu recorde é 4 mil? Ó, o Bruno. Eu vou pegar o Bruno aqui, ó. Cara, na hora que você vai ver seu perfil lá, a engrenagemzinha, você vê qual foi o máximo que você pegou. Onde que tá o Jess? Ai, eu morri. Eu já vou. I've been displaced before. Ah, não. Morri, mano. Nossa, eu tô... Mano, eu tô me arriscando. Eu tô muito azarado, velho. Tem muita gente que fica ruim de se mexer. Não, você tem que dar os divres, mano, do Ronaldinho, mano. O cara tá reclamando que tá muito grande. Olha isso. Oi, Bruno. Oi, Jess. Eu tô querendo te levar. Só que eu tô esperando lá do bote. Cadê? Assim, se o Bruno decide acelerar, velho, acabou pra mim, tá ligado? Não dá pra acompanhar. Mano, o jeito é você ficar que nem uma... Ai, nossa! O cara tá... Uma sanguessuga. Fica que nem uma sanguessuga em um grande. Aí o que acontece? Quando ele morrer, você parma. Exatamente. É uma boa, viu? Não... Não, morri. Matei um grande. Eu tô muito azarado, velho. Não, pera. O negócio tá triste. Tá triste, meu irmão. Eu não tô... Eu sou top 10, olha lá, ó. Fomos humilhados, Pock, hoje. Mas os humilhados serão exaltados. Tá mais humilhado ainda. Pouca. Opa! Aqui, 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 aqui. Ai! Eu não vi tanta gente em volta de mim. Ó o Pock morreu de novo. Eu tô ficando bad, mano. Eu tô ficando bad, mano. Eu tô ficando bad, mano. Todo mundo quer te levar. O Zezinho que não gosta de mim. Todo mundo pergunta aí nos comentários por que o Zezinho... Por quê? É o Bruno! É o Bruno! Ele morreu? Morreu! Vai dar tempo! Mamei outro! Meu Deus! Eu matei três caras ao mesmo tempo. Mas não foi o que matei o Bruno. Ah! Não, eu bati em novo. Valeu, Jess. Desculpa. Vocês viram, galera? O Pock... As bolinhas sobem a cabeça. Oi. O Pock, ele... No meu canal, ele morre... Me entregou algumas pra eu poder fazer uma gameplay da hora. Eu vou lá e mato ele. Não, ele não teve dó, mano. Eu era uma simples minhoquinha, mano. Um girino. Jess, vou extrair o Spock. Pode botar aí de ti, mano. Eu era... Eu era um girino, Jess. Aqui, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ai! Ah, mano. Mata esse... Eu sei lá. É, ele tá. Ele tá top 2. Ele tá logo atrás de mim. Mano, eu tô com massa 80, mano. 80? Eu tô com 300. Me dá bote. Se eu não ficar esperto, eu vou me ferrar mesmo. Aqui, ó. Eu tô seguindo um verde aqui. Peguei! Toma aqui! Isso! Ele leva a sério, mano. Ele leva a sério. Toma! Já peguei. Essas bolinhas eram minhas, Bruno. Ai, querida. Quer de volta? Quer de volta. Não, peraí. Vamos parar e pensar. Se isso daqui são minhocas, que que é essas... Ele se alimentou do quê? Bolas. E comida. Não, mas que que são essas bolas? São fungos? Parecem umas pulgas, né? Na verdade, aquelas pequenininhas são umas insetinhas. Minhoca como inseto? Não tô a saber, não, meu Deus do céu. Tá tudo errado. Também não. Vou perguntar pro Richard Rasmussen. Ô, Jess, sei que ele no meio do mato devia saber. Oxe, tá doido? Pau, aqui. Olha o tamanho dele, mano. O que o cara fez? Me achou tonto! Mano, ele paralisou o Jess! Como é que ele fez isso? Ele jogou a bolinha branca e não jogou? Como é que ele fez isso? Eu não tenho essa bolinha branca, né? Não, eu não morri também. Aquelas que ficam paradas no mato. Ô, Bruno, ele cuspiu uma bolinha no Jess. Ele congelou o Jess. É? Aí o Jess defintou, meu irmão. Ah, deve ser os poderes. Tem poder nisso. Não, peraí. Não, como assim? Tem poder e a gente não tem superpoder. Então ele dá… Ué, que nem tu viu que tem os pets antes. A gente não tem superpoder, Jess. A gente uniu, meu amigo. Não, mano, eu vou fazer depois um vídeo com superpoder, mano. O Jess também vai fazer, galera. Ah, mano. O Zezinho. O Zezinho. Tipo assim, essa bolinha que você solta, se você soltar na cara do cara, ele paralisa? Nunca vi isso. Não, se tu soltar isso na bolinha branca, ela vai ir até o cara. Não, não tinha nada disso. O cara simplesmente tacou na minha cara e eu paralisei. É? Ele leva o 53 aqui, ó. Ele chama Possible. Impossible. É, que negócio, mano. Se o jogo é gratuito, ele também ganha a graninha no… É, ele mesmo, velho. Ele farmou em cima de mim. Nossa, eu quero muito levar esse cara, velho. Onde é que ele tá? Vamos encostar nele. Aqui, ó. Eu tô junto com ele. A vingança, a vingança, a minhoquinha. Vamos pay to win do caramba. Acabar com você. Ai! Ah, mano. Engoliu, velho. Tá muito grande, mano. Que triste, mano. Batei! Boa, 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 boa. Valeu. O Bruno levou em posse, bô? Levou e eu famei. A vingança não quer pena. Mas eu me alimentei hoje da vinga. É com essa frase do Jéssico. Nós vamos deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais o Jogo da Minhoca aqui no canal, né? Que é um Wormies. Só que, mano, ele veio do Slither, tá ligado? Deixa que ele gostei. E não se esqueça de conferir o canal do Jéssico. Eu também gravei um vídeo lá. Acabei de gravar o vídeo lá. E vocês vão entender o porquê do Zezinho, tá certo? Não gosta de mim, não. Então, se inscreva no canal do Bruno, que é esse que apareceu na tela também. Tamo junto. Um beijo, um abraço. No final tem dois videozinhos pra você continuar assistindo o Mano Pó. Falou, família! Tchau, galera! Tchau, galera!